Pôs pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje está a ser um dia bom, fiquem em primeiro torneio, perdi-lhe com uma banda porque sou estúpido e joguei mal. E para acabar bem o dia, o que é que a gente vai fazer? Uma abertura. Vamos abrir o restaurant da passe. Para quem não sabe, é um set que saiu recentemente. É o set que traz 5 ultimates, que são as cartas que a gente quer disto. Que são cartas caras. Queremos também remos e queremos também ablimetes. Ok pessoal? Portanto, vamos abrir isto. Como é óbvio, eu esqueci de pôr aqui. Sendo pela gente que grava-se-lo, já é normal aqui no canal. Portanto, vamos a começar a gravar. E a partir daqui, já sabem, não podemos voltar atrás porque a gente é pobre e só temos esta caixa. Isto por isso foi muito difícil de arranjar, ok? Isto aqui tem muita procura. Isto tem uma caixa super bonita. Mesmo super bonita. Olhem para isto. Olhem aqui para o lado. Esta caixa está muito bonita. Ora bem, este display traz então 5 caixinhas destas grandes. E olhem para isto. Olhem se isto aqui não é bonito. Esta caixa está estupidamente bonita. Vamos abrir então isto. Como é que isto está? Isto tem aqui uma abertura fácil. Eu não queria rasgar. Ok? Se calhar vou-te a rasgar pessoal. Eu não queria rasgar a caixa mas seja. Pronto. Cada caixinha destas traz 3 boosters. Como vocês podem ver. E as 3 boosters é que podem trazer os reprints. Podem trazer as cartas novas. Há aqui muita carta engraçada. Ok pessoal? E eu se calhar para difícil ir mais rápido vou abrir as caixas todas. E depois fica só a abrir. Está bem? Portanto eu vou... Só abrir aqui um percentito isto. Ora bem. 5 caixas vezes 3 há 15 boosters. Não é que toque? Estas contas não falham. Sabem que eu que vejo agora no turnê. Então as minhas contas podem estar assim um bocadinho para o... Não certas. E a última. 5 caixinhas. 3 boosters cada uma. Dá 15 peques para a gente abrir. Estou aguentando. Ok. Ok. Caixinha vazia. Eu vou guardar esta caixinha daqui de lá porque esta caixa foi bonita. Ok pessoal. Temos aqui então os nossos peques. Os nossos 15 peques. E vamos então começar. 15 peques. Primeiro booster. Será que a gente vai abrir aqui a ultimate? Só cria ultimate e cria boa o remos. Há aqui boa a suporte engraçado. Primeira carta. Ok. A mountain. Esta é uma carta que recebeu agora reprindo. É uma carta muito forte. De... Do deck Lavalos. Na altura era muito boa. Uh! Dark Revelling. Ok. Esta carta está muito bonita em Ultra. Está mesmo bonita. Esta carta é muito forte também em pick-ups. Metal of Fusion em Ultra. Traz-me recordações. Caos Mojo. Ok. Caos Mojo. Isto já teve reprindo. Reprindo de arma de Dragon Laval 10. Ok. Temos aqui reprindo de Cosmo. Como eu já estava a ficar muito caro. Portanto. Isto é um bom reprindo. Atenção. O resto pronto. O set não é assim muito bom. Ok. A nível de... Do que tem. De reprindo. Os reprindo podem ser melhores. Mas há aqui alguns reprindo bons. E o... As cartas novas. São incrivelmente fortes. Já para não falar da... Mal. Ok. Preciso de uma sleeve. Preciso de uma sleeve. Mas não tenho que ir a sleeve. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Ok. Ok. Vamos com calma. Oh meu Deus. Ok. Ok. Pessoal. Temos aqui um ultimate. É o Nice Alternative White Dragon. É um dos 5 ultimate. É uma carta muito valiosa. Pronto. Tivemos sorte. Eu estava a começar a achar estranho. Porque o pack foi exatamente igual. Carta por carta. Vocês viram. Ok. Abriu o ultimate. Top. Está bom. Já pagamos a box. Está top. O que é que eu queria aqui abrir mais? Queria abrir o remus. É a renazenta de caula. Ok. Outra Cosmos. Já tenho 3 Cosmos. Esta carta que vem do Stop the Deck já aqui está. Não sei o que eu venho a fazer porquê. É um reprito tão raro. É tão rápido. Eratic Seal. E temos aqui o New World Star. Que é o Starlight Night Flame. Ok. Pura que nós começamos isto bem. É pessoal. Ok. Acho que também não é desta que o Fita nos ganha. Ah. Sunvine. Ok. Uma carta de reprint. Aqui outro reprint. Update Jammer. E mais uma das cartas do Starlight Night. Ok. É um worst type. A gente quer este. Não é? Fua. Este boi está bem bonito. Olha aí. Eu já lhes mostrei bem. Pronto. As goles que reaçam assim. Bem branquitas. Esta carta está muito bonita. Está muito bonita. Ok. Continuando. O Falanx. Aqui vem o suporte de todo Dragunti. Eu queria Boé. Abrir Ramos. Que é uma carta que eu acho que tem um potencial incrível. Portanto. Vejo vocês onde consegue fazê-lo. E. Não. Ok. Esta carta também não é má. Hoje surgiu um torneio. Porque isto aqui é uma Breakthrough Skill. Basicamente diz que. Não é bem uma Breakthrough Skill. O que ela diz é que o Target. Quando ela vai para o Cementério. Dá Target num bicho. E o bicho foi Target num pato de velos efeitos. É uma carta muito boa. É um dos bons Targets de Shadow. Agora já tem uma maneira de prevenir efeitos e bostos. É uma carta com bastante potencial também. Portanto. Vou continuar aqui a abrir. Ok. Heratic Seal. Uma Laval. Lá está. Mais suporte. Aqui também dá-se suporte novo para o Laval. Está aqui uma data de bom suporte. Cosmo Lady. Ok. É que está um bom Reprint. A carta. Ela tem muito cara. Agora. Não leviu tanto jogo. Mas lá está. É uma carta que pode vir a subir o preço. Por causa da questão de Orfus. Estar a receber suporte do... Não é bem suporte. É suporte indireto. Que é um suporte de Scraps. Que é o Scraps de um Nossaur novo. Pode vir a ser relevante. Ok. Temos aqui os Time Tiffs. Acho que veio aqui tudo. Ai. Esta é tão bonita. Eu queria tanto esta carta. Esta carta vai porque é aqui de lado. Que é para uma décima de doces. E... Surred Super Nova Dragon. Ok. É um dos Reprintes. Dos importes novos. Portanto. Vais pôr ali de lado. Sinceramente. Não sei o que aquela carta faz. Já vi decks de Kumba fazer aquilo. Mas... Não sei até que ponto é que é uma carta de Louvain. Mais Reprints. Fogo Boleto. Aqui está um bom outro Reprint. E temos aqui o Engenho de Alphonse. Todos em file. Tão bom. E Legatus. Ok. Abri uma das Dragon Discs que queria. Que é o Legatus. A outra aqui era... Assim que está com um preço maior. Que é o Remus. Mas o Legatus também é importante. Nós fizemos de um para fazer o Kumba. Ok pessoal. Vamos continuar. A Busta Dragon. Este é um bom Reprint. Porque a carta já estava a ficar estranhamente cara. Só tinha tido o Reprint no Booster original já foi há algum tempo. Ok. Temos aqui... Mais Mental Flores. Está aquele Crusader. E... O Testals. Ok. Isto é uma boa carta que também teve um Reprint. Pronto. A carta também... Mercial de Print já. Já estava a ficar assim com prensa abandonada. Porque acho que o Reprint original era Secret. Se não estou a erro. Mental Flores Combination. Ok. Em Ultra. Acho que o Reprint original dela também era em Ultra. Portanto. Ok. Recover. Savage. Salvage. De frente. Gear Town. E... Outra vez a Genius. Ok. Tudo bem. E temos 5 packs. Há aqui um Reprint que eu queria imenso que era a Ably Mets. Há também... A pessoa de abrirmos outra... GUST. Não é? E também queria o Remus. Já se faz. O Remus é uma carta que eu queria mesmo. Temos as Meninas. Temos o Arikau. Ok. Durendal. Chegar também já havia imenso que eu falei. E Ably Mets. Lá está. Ai. Está feito um banho hoje. Ok. E agora só preciso de... Remus. O legal agora era mesmo. Remus. Remus. E estava aqui de top. Eirati Dragon. Secretária. Dryas. Última carta. Level 10. Apenas estão aí um bocado. Cala aí. Está-me aqui a ligar. Pronto. Já desliguei. Uma pessoa lá com a obra. Tentei dar a capacidade à mão ou com o Cameranet. Ora bem. Nada. Windr. Ok. A segunda fundinha. Muito boa. Ok. Temos aqui um Necroz bom. Esta carta também é boa. Atenção. É um suporte que o Necroz precisava. Porque é uma negate. É um bicho grande. É um 3-3. É uma das cartas que por acaso o Necroz já estava apetida. Portanto. Nível 10. Faltam 2 boosters pessoal. 2 boosters. Temos aqui o Gigantes. Temos. Goldriver. Outra vez o Buster. Andá lá. Remus. Seal. Ok. O seu também é uma carta boa. É uma carta que também já estava precisada de reprindo. Portanto. Ter o reprindo aqui é bom. Último Booster. E não me posso queixar. Eu abri bem. Mas eu queria abrir aqui o Remus. Era o Remus e ficava muito contente. Era a abertura ideal. Eu queria. Vamos a isto. Ok. Temos outra carta. Outra carta é uma Trap. Será que é segundo ele a Mets? Segundo ele a Mets! Ok pessoal. Epá. Eu sou muito bom a abrir Packs. Eu sou mesmo muito bom a abrir Packs. Fica. Eu sou tão bom a abrir Packs. Bem pronto pessoal. Foi isto. O set. Como eu estava a dizer. Traz reprindos muito bons. Traz as Gust Rers que são. Extremamente bonitas. Tendo mentiras. Esta carta está mesmo bonita. Eu nem sei se vos consigo mostrar melhor. Mas a carta está muito bonita. Muito, muito bonita. Traz a questão da Evely Mets. Traz a questão do Remus. Que é uma carta que pode vir. Vê muito jogo. Não sei. Atenção. Não sei. É uma carta que vê muito jogo o Remus. Porque lá eles. Não sei se tem o Elby Banito. Mas tem 3 Maxi. Ou seja. É uma maneira que eles têm de conseguir. Fazer check. Aumenta de lá. E provavelmente. Se nós lamos com o Elby Banito aqui. É uma carta que vai dar muito jeito. No futuro Dragon Link. Portanto pessoal. Opa. A abertura foi estupendamente boa. Eu queria a terceira por Link. Porque de certeza que o Nés não vai mandar vir uma Ultra. Mas pronto. Falta o Remus. Tirando isso. Está tudo pessoal. Grande abertura. Fica bem. Tchau. Obrigado.